Olá pessoal, esse é mais um episódio da série Quem Lacra Não Lucra. No último domingo no Rio de Janeiro, um grupo de samba foi expulso de um evento por tocar uma música em apoio ao ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês e também a matéria em detalhes. Olha só, saiu no Pleno News. Grupo de samba acaba expulso de show após exaltar Lula. Episódio aconteceu no último fim de semana durante um evento no Rio de Janeiro. No último domingo, um grupo de samba que se apresentava em um evento na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, acabou sendo expulso do local. O motivo foi uma música tocada pelo grupo em favor do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui fala o seguinte, a música tinha o seguinte trecho. De acordo com os áudios que circulam nas redes sociais, 90% do público presente não gostou da canção e começou a vaiar o grupo. Vídeos do momento também mostram xingamentos contra o ex-presidente Lula. Bom, vamos assistir o vídeo aqui então para entender exatamente o que aconteceu. Olha só, esse primeiro vídeo aqui é o vídeo do momento da confusão. Então no início ali começa já mostrando o cantor ali, o músico, sentado ali, provavelmente ainda estava cantando. E o pessoal está gritando mito, mito e outras coisas mais. Bom, acho que vocês entenderam o que eles estão gritando aqui, né? Eu não preciso transcrever para vocês. Ele está me tacando, eu não tenho nada a ver, eu não tenho nada a ver. Eu sou muito, viva, 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 viva. O pessoal teve que juntar os instrumentos e ir embora, né? E o coitado ali, acho que era o operador de som ali, ainda teve que se justificar. Eu não tenho nada a ver, eu não sou músico. Bom, pessoal, como dá para perceber, não tem mais chances para o ex-presidiário. Em lugar nenhum, ele é bem recebido. E as pessoas não suportam mais esse tipo de ativismo desses pseudo-artistas tentando defender um bandido. Agora, como sempre, eu conto com vocês para deixar o seu comentário aqui abaixo do vídeo. E também compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos. Um abraço e nos vemos no próximo. Quai, seu app de vídeos curtos.